Atores e atrizes que sempre interpretam os mesmos personagens. Começando com a Emma Roberts, que sempre é a garota rica, mimada, que tem um comentário ácido pra poder falar. Nós temos o Johnny Depp, que é sempre o cara bizarro e maluco, mas só que num universo diferente. Esse aqui é um que eu amo, que é o Michael Cera, e ele é sempre um nerd estranho. Esse aqui é um clássico, que é o Bruce Willis, e ele é sempre um policial em uma situação diferente. Inclusive, é muito mais fácil você contar nos dedos da mão os filmes que ele não é um policial. Nós temos também a Zoe Dechanel, que é sempre a garota hipster, que é meio maluquinha e gosta de músicas antigas. Comenta aí se vocês querem uma parte 2.